Ajuda as mãos com alguém ao seu lado Ajuda as mãos com alguém ao seu lado Vamos orar pela paz da missão do Sindicato Vamos declarar a profetizar que este ano a paz seja feita no Moçambique Vamos orar pela paz, abençoa a boca e me saura Quem sabe? Saberam que não se queixou o Coral Que isso que eu estou lhe no martelo Maison Pestina Que isso que eu estou lhe no Rico Que isso que eu estou lhe no� Que isso que eu estou lhe no ons Nossa a piorar pela paz Pai, em nome de Jesus, nos oramos, para a paz, para o futuro, para a glória permanente da nação moçambicana. És o maior postura, és o seu fim, haja a paz em Moçambique, haja a paz em Moçambique, haja a paz em Moçambique. Pai, em cada províncio, em cada distrito, em cada localidade, em cada país, e se dá uma nova canção, uma canção de paz, uma canção de paz. Pai, em cada províncio, em cada estado de Cristo, nos oramos, e em que o Senhor conheça Jesus Cristo. Que seja salvo, Moçambique para Jesus, Moçambique para Jesus, Moçambique para Jesus. Que a paz seja tira, como pede a este ano, em nome de Jesus Cristo. Para a glória. Vamos orar, também, para que a onda de sequestros e de criminalidade cesse em Moçambique, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu gosto de salário, e em tudo isso, eu vou mencionar a ordem sequestres, a ordem sequestres de criminalidade, cessa em Moçambique, 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 em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. A ordem morte, os primeiros acidentes, as estragas, acidentes, nas forrobrias, Pai, cessa em Moçambique, 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 em nome de Jesus Cristo. O Senhor, eu quero de vos ajudar me para conhecer aqui, eu quero de receber aqui como Senhor me Salve. Os orados, e os agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto